Hoje com essa nova versão, nós voltamos no domingo às 8 da noite com os debates acalorados sobre o universo sertanejo, o festival Anima Mundi e muito mais. Até lá! Eu sei um segredo, você tem medo Só pensa agora em voltar, não fala mais na bota e no anel diz a pata Tudo o que você devia ser, sem medo Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo o que você podia ser, na estrada